A gente espera que os atletas passem a render mais um pouco da hora pra frente, porque a classificação nossa na primeira fase foi bem sofrida. Mas agora o time já está mais encorpado, já está mais treinado. A gente acredita que vai render melhor. Os times brasileiros têm tido dificuldade de enfrentar os times sul-americanos, principalmente os da altitude, porque jogam com a adversidade da altitude. E jogam em estádios péssimos. Então isso tem dificuldade dos brasileiros. Os atos, inclusive, com os brasileiros, eu estou notando que eles têm dois critérios. Dão cartão pros nossos, não dão pros adversários. Marcam faltas nossas no marco dos adversários. E campos ruins. Bom, daqui a pouco tem informações do Cruzeiro lá no Paraguai. Vamos saber se tem razão, presidente, com relação a essa estrutura da Libertadores, que esse centro está meio mané mesmo. Está certo, presidente? A arbitragem está prejudicando os times brasileiros, não? Eu acho super correto o que ele falou, o argumento super válido, certo? Se você for olhar, por exemplo, todos os jogos que a gente assiste de brasileiros na Libertadores, realmente há dois critérios, sim. É muito cartão do lado de cá, e lá muita pancadaria, e muita cera, muita catimba, e nada. Nenhum cartãozinho não sobe nada. Aqui, se você encostar no cara, meu amigo, o cara já despenca e já roça. Toma amarelo na cena. Parece que pelo desnível do futebol brasileiro com os outros da América do Sul, que a gente está muito à frente, a ordem da Sul-Americana ia tentar equilibrar no apito. Aí, realmente, prejudica. E quem acha muito isso são os cruzeirenses lá de Piracema, cidade que eu adoro, e que estão se preparando lá para sábado ter a cavalgada da PAI, que ajuda muita gente. Então, pessoal de toda a região participando e fazendo as doações. Falou daqui.